Fala galera, beleza? Meu nome é Flegs, Flegs Power pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, cara. Hoje eu tô aqui, velho, pra dar continuação na nossa série dos melhores decks do Clash Royale, beleza? E dessa vez é bem provável que o cenário seja meio bagunçado, porque tem uma galera ali atrás. Daí, rapaziada? Boa, tudo bom? Tá o Atinca, o David, também tá o Marcão. Todo mundo trabalhando aqui na casa dos youtubers de Clash Royale, exatamente. E o deck que eu quero mostrar pra vocês hoje é uma variação muito, muito, muito forte de gigante com Double Príncipe, beleza? Mano, Double Príncipe é o esquema que, como vocês sabem, o Príncipe foi bufado recentemente e esse deck tá funcionando bem pra caramba, beleza? Então, cara, se essa é a sua primeira vez no canal e não é inscrito ainda, meu parceiro, se inscreve aí embaixo porque a gente tá muito perto, velho. A gente tá muito perto de chegar na marca dos 2 milhões de inscritos, beleza? Então, mas se inscreve aí, tá? Se inscreve porque o ano tá acabando, velho. Eu queria muito, 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 muito mesmo bater 2 milhões antes de acabar o ano. Vai ser difícil, vai ser quase impossível, mas se vocês puderem ajudar a fazer essa meta acontecer, eu agradeço pra caramba. Então, vamos lá, velho, vamos procurar aqui a nossa primeira partida e a gente vamos torcer pra não cair nenhum Zezinho, Zezinho e Teninho, né? Vamos torcer, velho. Joga contra o Strive do United States, ele tem 5.169 troféus e vamos ver qual que é dele. A chance de ser morteiro, sinceramente, é muito grande. Porque o que tem de gente usando morteiro, mano, é incrível, porque a galera quer subir troféu, tá? Não importa. Opa, não é morteiro, cara. Aparentemente é 3 mosqueteiras, beleza? E isso me deixa feliz, cara. É sério, tá? Tá bom, velho, beleza. Beleza, beleza. Eu vou dar conta de segurar aqui o combo dele. Vou usar aqui, ó, aqui, ó, o Príncipe das Trevas. O legal do Príncipe das Trevas é que ele dá dano em área. E por conta disso, eu vou conseguir parar o combo inteiro dele e o meu Príncipe vai ficar vivo pra contar a história. Ou seja, ele vai ser obrigado a cauterar ele. Caso contrário, ele não vai tomar dano porque ele usou a gangue. Contudo, o que acontece é o seguinte. Eu não sei o que acontece, tá? Se eu jogar gigante com o Dragão Infernal, a jogada dele vai ser previsível. Na verdade, eu vou esperar o Dragão Infernal, cara. Eu vou usar gigante seco mesmo, porque algo me diz que ele não tem nada pra parar o meu combo. E realmente eu acertei, porque flecha não dá conta, mano. Horda de servos, não dá conta de segurar a flecha não, velho. Nossa, olha o nível do rapaz, tá? O cara chegou no ponto de ter que gastar mineiro, velho. Que budega, né, cara? Que budega! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pek, maravilha. Dessa forma, a gente vai cauterar o combo inteiro dele. E ele nem vai conseguir encostar na minha torre direito. E se encostar, ô, Príncipe das Trevas, vai, Príncipe das Trevas, vai, Príncipe das Trevas. Ui! Ah, beleza, mano. Foi perto, tá? Tipo, não foi da maneira que eu queria, porque o cara mandou bem. Ele fez o meu Príncipe das Trevas girar na arena, beleza? Contudo, se eu conseguisse chegar na torre dele utilizando o Dragão Infernal, esse cara ia ter um baita de um problema. Mas na boa, velho, ele tá muito ferrado, cara. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho veneno no deck. Tá bom? Ele vai atacar três mosqueteiras agora? De forma bastante previsível. Ô, louco, velho. Ele abriu mão pra... Mano, beleza, cara. Muito obrigado, tá? Ele vai abrir a torre, beleza? Ele abriu mão de defender pra jogar ali o coisa. É uma decisão inteligente? Talvez, tá? Eu não sei dizer. Porque, tipo, ele tá muito ferrado. Porque eu tenho nesse deck tanto a Flecha quanto o Zap, beleza? Então não vai ser muito complicado pra mim. Calterar o combo inteiro dele. Mano, esse teu combo não tá com nada, velho. Pera aí. Flecha em cima de tudo. Flecha em cima de tudo. E mesmo... Ô, louco, o Zap foi esse, campeão? Eu tenho o Flecha... Ô, brother, isso não vai adiantar, cara. Isso não vai adiantar. Eu tô ligado que a esperança é a última que morre. Mas nesse caso, eu não colocaria muita esperança ao Strive. Valeu aí, tá bom? Mas eu vou mandar um bom jogo, porque ele não tá usando o Morteiro. Tá certo? Tá usando um deck bastante decente, por sinal. Valeu aí, campeão. Boa sorte, tá? Boa sorte na sua próxima partida, porque essa não deu e quase que eu consegui levar a segunda coroa. Será que vai duas coroas, velho? Ô, louco, mentira. Muito perto, tá? Foi perto pra caramba. Tá certo, então. Vamos agora procurar aqui a nossa segunda partida. A primeira deu muito certo, beleza? Tipo, o deck é forte, o deck é forte. Contudo, se pegar a Morteira, é muito difícil ganhar, tá? Porque, tipo, o Morteiro gira muito rápido. É que eu tô meio chateado que eu perdi uma partida pra Morteiro. Eu fiquei muito triste. O cara mandou chorinho ainda, daí eu fiquei muito irritado. Vamos lá, Black Ops do Warwolves. Ele tem 5.209 troféus. E agora, o meu plano. Eita. É. Beleza, esse combo dele não tá com nada. Tá certo? Porque eu vou conseguir dar conta de levar ali o corredor. É, lembra que eu falei que o combo dele não tava com nada? Eu digamos que... Não é que eu retiro o que disse. O cara tem Torre Inferno, mano. Ele tá usando o famoso deck de pedreiro, mano. Caraca. É que, tipo, por essa eu realmente não esperava. Eu não tava imaginando que o cara tava usando o deck em full pedreiro, beleza? Eu tava imaginando que ele tava, tipo, era pedreiragem só por causa da fornalha. Mas ele não ia exagerar tanto na pedreiragem ao ponto de também ter Torre Inferno no deck. Tá certo? Isso, sinceramente. Opa, opa, opa. Vai, 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 vai. Nossa, mano, muito perto, velho. Quase que o Príncipe consegue chegar na Torre, tá certo? É, pelo menos o Mega Servo chegou na Torre e ele vai danando pra caramba. Mas como agora eu já sei o deck dele, vai atacar o corredor. O cara é bastante previsível, obviamente. Como qualquer pedreiro. Tá bom, cara? Que situação, hein, velho. Pé aqui. Tá, a vantagem agora é dele. Na verdade, se eu fizer o como completo, talvez eu consiga me garantir. E eu vou bater na Torre. Mano, tu vacilou agora, cara. Eu não sei se você notou, mas tu tomou dano pra caramba nessa Torre, campeão. Ele vai atacar o Mineiro? Tá, vai atacar o Gigante Recuado. Eu vou deixar bater na Torre, tá? Eu tô ligado que a... Eita. Eita, pera aí. Pera aí. Menino brabo, velho. Cês tão vendo isso? O rapaz tá com... Ô, louco, o rapaz tá brabão, hein, mano. Tá certo, então. Qual que vai ser a pegada? Eu não sei se eu vou conseguir chegar na Torre dele. Eu tô ligado que ele vai atacar a gangue de Goblins. Gangue de Goblins. Gangue de Goblins. Bastante previsível da parte dele. E agora, talvez, o meu Gigante consiga levar a Torre dele. O cara jogou Zap no Mega Servo, velho. Aí tu trolou, né, campeão? Aí tu trolou. Eu não quero falar nada. Vamos combar agora na Torre da direita dele? Porque, mas tipo assim, vai ser difícil ganhar o jogo, cara. Não tô falando que ia ser fácil, tá? Porque o deck dele é chato pra caramba. E ele tem duas cabanas. Isso, sinceramente, complica demais. Da minha vida, beleza? Desde que eu dê conta, velho. Desde que eu dê conta de matar o corredor dele antes que ele leve a Torre. Coisa que não vai acontecer. Por infelicidade do destino. Eu errei. Eu até errei. Mano, eu errei. Eu errei, velho. Joguei mal demais agora, Peck. Tá certo. Talvez isso dê em alguma coisa, beleza? Boa, mano. Caramba, velho. Se o Príncipe bater na Torre, meu parceiro, ele vai tomar muito dano, cara. Nossa! Boa, já era pro cara. Eu não quero falar nada, campeão. Eu não quero falar nada. Tá certo? Mas a tua Torre foi pro famoso Beleléu. Vou mandar o Gigante Avançado. Eu tô ligado que ele vai atacar os Bárbaros de Elite Avançado também, tá? Boa, velho. Bela jogada, tá bom? Jogar uma fornalha recuada. Faltando dois segundos pro game acabar. Muito bom. Tá certo? E a gente conseguiu aqui a nossa segundíssima partida. Tá certo? Valeu aí, Black Ops. Boa sorte na sua próxima partida, tá bom, campeão? É nóis, tá? E agora vamos finalizar o vídeo com a nossa terceiríssima partida. Vamos ver se isso vai dar certo. As duas primeiras deram certo. Então não tem porquê a terceira dar errado. Tá certo? That's Emma do Hippie 5800. Ou seja, aparentemente, o cara já chegou em 5800 troféus, mas agora ele perdeu tudo. Então ele aparentemente tá chateado. Mas relaxa, parceiro, que tudo na vida passa. Até a uva passa, tá bom? Ele gastou o zap. Eita! Infelizmente, eu vou ser obrigado a gastar esse zap. Caso contrário, espírito de fogo dá dano. Eu tô ligado que não parece. Porque custa 2 delixir, mas se deixar bater na torre, os 3 dão mais dano que a bola de fogo. E agora... É. Beleza, campeão. Tipo assim, beleza. Tá? O como dele foi forte pra caramba. Mas por sorte, ele não conseguiu assim dar tanto dano na minha torre. Mano, que cara insuportável, velho. Alguém dá o selo insuportável do ano pra esse brother aqui? Caraca, mano. O deck dele é chato pra caramba. Eu ainda nem consegui atacar o gigante na arena. Olha só, eu vou ser obrigado a tomar esse dano. Porque, tipo, não tenho o que fazer. Vou atacar o quê? Não vou gastar lixir à toa. A vantagem é completamente dele, parceiro. A vantagem é completamente dele. Tipo, eu não posso gastar o zap. Caso contrário, eu vou me ferrar muito. Beleza, cara. Eu vou pra cima de ti, ô. Detema. Eu vou pra cima de ti. Essa tá princípio. Ai, tem bem... Eu só me ferro, né, cara? É pra ferrar, né, velho? É pra ferrar muito. Meu Deus do céu. Beleza. Ele tá imaginando. Pera aí. Beleza. Beleza. Maravilha. Maravilha. Esse combo tem que funcionar. E pela primeira vez na vida, eu consegui bater na torre do menino. Tá certo. Eu vou usar o Mega Semba pra parar o combo dele, que eu não acho que tem a necessidade de eu gastar... É. Se eu tivesse jogado o veneno, talvez eu não teria perdido a torre, tá certo? Contudo, agora eu já sei o deck dele de cora e salteado. Então eu vou tentar ganhar. Na verdade, vai ser bem difícil essa partida, velho. Eu vou tacar o Dragão Infernal, porque ele vai ser obrigado a conterar ele. Caso contrário, ele vai tomar muito dano. E agora esse combo tem que sair. Meu parceiro tem que sair, tá? Gastou o Elixir. Beleza. 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 Calma lá. Eu vou gastar o Venenão. Um Zebezinho só de sacanagem. Eu tô ligado que ele ia gastar o Coisa, contudo, o Príncipe das Trevas tá dando em área. Caso ele não saiba. Tipo, não é que ele não sabe. Na verdade, a situação tá muito favorável pra ele. Beleza. Pack. Caramba, essa partida vai ser muito difícil, cara. Essa partida não vai dar. Tá bom, que infeliz, velho. O deck dele é insuportável. É insuportável. Porque, tipo, infelizmente o meu deck é uma porcaria contra a Torre Inferno, beleza? Não tem muito que eu possa fazer. Porque o Zebe não resolve o problema. Por mais que pareça que resolva. Tá bom, cara? Infelizmente essa partida não tá com nada, tá? Mas então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente essa não deu. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto. Que porcaria, né, velho? Abraço do Flakes e fui.